É hora de falarmos de polícia aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs e o nosso Bom Dia Hora 1. Nós temos algumas ocorrências aqui que chamaram muita atenção. A primeira delas, uma ocorrência tripla, três em um. Roubo, acidente e roubo outra vez. Bandidos armados aterrorizaram as vítimas. Segundo o Consimboletim de ocorrência, três bandidos protagonizaram dois roubos a veículos intermediados com um acidente. Isso foi na madrugada de hoje, quinta-feira, aqui na cidade de Matão. O primeiro roubo aconteceu por volta de meia-noite e 15, ou seja, 15 minutos já na manhã de hoje. A vítima, um comerciante de 29 anos, morador de Ribeirão Preto, disse que havia três bandidos em um Voyage Prata e que dois deles, ambos armados, se aproximaram da sua Nissan Frontier, da sua caminhonete Nissan Frontier, e anunciaram o roubo nas imediações da rua Pedro Guerreiro, lá na Vila Cardim. Os bandidos, aparentando idades entre 20 e 22 anos, ameaçaram a vítima, a esposa dele e os dois irmãos dele de 12 anos, além do amigo de 13 anos que estavam todos na caminhonete. Todos foram rendidos e tiveram que deitar no chão. Os meliantes levaram a caminhonete e também um celular Moto G8 da esposa da vítima. Os policiais militares Torriã e Jéssica foram atender a ocorrência, porque levaram, saíram com a Nissan Frontier, com a caminhonete. Então, os policiais militares Torriã e Jéssica foram atender a ocorrência. E quando chegavam até as vítimas, se depararam com uma caminhonete abandonada após um acidente na Avenida Francisco Mastropietro. Essa é a árvore que os bandidos bateram. Testemunhas disseram terem ouvido o barulho da batida e saíram para ver o que estava acontecendo e viram quando os bandidos abandonaram o veículo após perderem o controle de direção e colidido contra uma árvore. Olha lá, a Nissan Frontier. Vai saber como estavam noiados esses malditos meliantes para perder o controle. Uma caminhonete dessa. Eu falar para mim que é difícil dirigir uma caminhonete dessa. Não é facílimo dirigir uma caminhonete dessa. Uma baita de um veículo. Aí perderam o controle de direção. Então imagina como não estavam noiados o perigo que essas vítimas passaram de um maldito desse apertar o gatilho. Porque os dois estavam armados. Situação terrível. Aí o que aconteceu? Eles fugiram. Aí o carro da perícia que foi chamado para poder fazer a coleta de dados, impressões digitais, etc. Para depois poderem liberar o carro para a vítima. Para poderem liberar o carro para a vítima. E aí, não satisfeitos com isso, os bandidos fizeram uma nova vítima. Um aposentado de 62 anos, morador do Jardim Primavera. Então o que eles fizeram? Roubaram a Frontier. Bateram ela, abandonaram o carro e encontraram uma outra vítima. Um aposentado de 62 anos, morador do Jardim Primavera. Ele e a esposa chegavam em casa no momento em que foram surpreendidos pelos mesmos bandidos, ambos armados, que levaram o veículo dele a uma Ford EcoSport. Prata, placas de Matão, FNA 1970, F de Faca ou Fábio, N de Nair, A de Amanda, FNA 1970, 1970. E tomaram o rumo ignorado, sentido Jardim Primavera. Foram feitas diligências, mas os bandidos não foram encontrados. A PM preservou o local do acidente com a Nissan, até a chegada da perícia, e depois o veículo foi liberado para a primeira vítima, e até o momento ninguém foi preso. Mas você vê a gana dos bandidos em levar um veículo, muito provavelmente agora está chegando a saídinha de Natal, é muito característico isso, começam a aumentar os furtos e roubos, quando está se aproximando a saídinha de Natal, quando alguns presos são liberados para passar o Natal em casa. E com isso, alguns bandidos aqui fora fazem caixa para recepcionar esses bandidos que estão presos. Isso é muito comum acontecer também na cidade de Matão. E aí eles roubaram, isso é roubo, é assalto, roubaram o carro, perderam o controle, deviam estar muito noiados, noiado é quando muito drogado, muito provavelmente. Perderam o controle, bateram e tinham que roubar o carro, roubaram outro carro na sequência. Terrível, terrível essa situação. Outra situação. Outra situação.